GAMERS E GAMES Não esqueçam de deixar um like no vídeo, se você não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma live e um vídeo novo aqui, fechou? Eu sou o Ricardo e vamos nessa para mais um jogo aqui de Playstation VR e agora um jogo de terror, eu estava com muita saudade de um jogo de terror, viu? Um que eu ande, né? Que eu atire, eu vi o trailerzinho dele, achei interessante e mais interessante ainda, está totalmente em português, totalmente não, né? Eu nem sei se a dublagem é em português, mas ele em si está em português, custando R$ 104,90 na PSN. Eu já posso adiantar que isso aqui é gigante, o teto lá em cima de vidro, olha aqui está dando uns 10 metros de altura mais ou menos, viu? É muito grande aqui o hotel, ó, muito bem feito, vamos lá, novo jogo. Vou deixar no médio, nossa cara, cada ambiente, nossa que ambiente legal! Nossa, eu estou feliz, estou feliz porque faz tempo que eu quero um joguinho de terror. Quero um joguinho de terror e no Playstation VR 2, eu acho que vai ser uma experiência muito legal. OneDev Studio, jogo desenvolvido por OneDev Studio. Será que é mesmo do Wanderer? Eu nem cheguei a olhar. Eu vi que era de terror, falei, não, ó. Propagation, Paradise Hotel. Esse jogo a gente não recebeu para fazer análise, tá? Esse eu comprei com o meu rico dinheirinho, meu suado dinheirinho. Olha as mãozinhas, sou uma mulher. Segura a foto, R1 para pegar o objeto. Nossa, eu estou parecendo um exorcista, vocês lembram? Ó, bem feito, viu? Muito nítido, sem serrilhado. Ah, não está dublado, obviamente. Movendo-se o contorno esquerdo para andar, beleza. Espera aí, aqui está pulando? Não, não quero pulando, eu quero um movimento suave. De giro. Controle de giro, tipo de rotação, suave. Ângulo da rotação, não, sem ângulo. Eu quero ângulo, eu quero infinito. Espera aí. Por que aqui não está? Tipo de rotação suave. Contínuo. Será que é contínuo? Deixa eu ver. Ah, agora sim, contínuo. Agora sim, estou do jeito que eu gosto. Ó, a mão não atravessa as paredes. Muito bom isso. Mas eu não fecho minhas mãos, estranho. Girando, mão contra a direita, para a esquerda, para a direita. Ok. Olha, muito bonito. Ah, não, não atrapassou. Só atrapassou os dedinhos aqui. Bonito. Eu estou na dispensa do hotel, pelo jeito, né? Ó, onde eu estava dormindo ali. Brilho, textura, muito legal. Abrindo uma porta. Seguro R1 para pegar o cabo. R1 ou o L2, né? O L1 também. Parece que eu estou um pouco baixinho, mas não tem problema. Owen, está tudo bem? Não, não é, Emily. Não em todo lugar. Olha, cara. É muito bem feito. Não há mais pênautas de pênautas. Como vamos sobreviver? Não, mas, sério, com a comida que está faltando, quanto tempo podemos durar? Hum, eu diria alguns dias. Talvez um pouco mais de uma semana, se nós estamos organizados. Bem, só me levou o fim do mundo para eu finalmente começar a morrer. Pelo menos a minha esposa vai estar sobre a lua. A porta não vai durar muito mais. Nós realmente precisamos de ajuda para sair daqui. Ok, eu achei que era um jogo de... De... De fantasma, sei lá. Olha que legal. Adoro isso. Adoro quando o item que você está segurando não atravessa as coisas, cara. Fico muito feliz com isso, olha. Nossa, adoro esse tipo de interação. Não dá para pegar tudo. O som é muito bom. Opa, nossa, ele deu um... Por que eu fiz isso? Ah, apertando o analógico. Estranho. Ah, correndo. Beleza. Não, podia, né? Deixar eu mexer na antena. Mas o gráfico é bem legal, hein? Olha. Que bem feitinho, cara. Não é o gráfico de Redmaller, tá? Mas eu vou dar uma nota 9.5 para ele. Até o momento, tá? Nos encontramos na cozinha há 10 dias. Nos infectados nos atacaram e obrigaram a gente a se esconder aqui. Logo, formaram um grupo para sair do hotel. Armados com facas e outros utensílios de cozinha. Depois de saírem, ouvimos gritos. Sobraram só 5 de nós. Emily, a garçonete. Não para de falar a irmã dela. Eu tô ficando de saco cheio. Aparentemente, a Ashley estava trabalhando nos andares de cima quando tudo virou um inferno. Ela deve estar morta, como todos os outros. Não posso dizer a verdade na cara dela, mas ela tem que se superar e isso se quiser sobreviver. Quando a gente escapar daqui, só pode pensar na própria sobrevivência. Desapareceram até hoje. Isabela Navarro, Kai Wong, Vanessa Hawkins, Travis, Colton e muito e com certeza muito mais. Que suas almas descansem em paz. Brian McConville. Tá. Aqui é onde o outro cara tá dormindo. Então tá, a gente tá num hotel porque provavelmente foi uma infestação, né? Uma moça entrou direto no meu olho. Dói pra caramba. Está começando a inchar. Estou com medo de perder meu olho. Não vou me ater tanto a história aqui, porque é só um vídeo de primeiras impressões mesmo, tá? Nossa, cara. É muito bem feito. Tem um pouquinho de serrilhado ali, ó. Tá vendo? É tipo um anti-aliasing, assim, faltando. Tá vendo? Quando eu vou chegando mais perto, o gráfico vai ficando melhor. Aí chega aqui pertinho, ó. Não tem. Tá vendo? De longe tem um pouco das coisas, assim, quando a gente enxerga. Ó, ali nas bandejas e tal. Mas no geral... Olha que bonitinho. É um segredo encontrado. Que bom. Ó, que legal. Muito legal. Isso. Adoro, cara, quando a física funciona direito no jogo, viu? Ó, é disso que eu tô falando, ó. Física funcional. Ó. É isso, cara. É simples. É um jogo indie. Opa, peraí. Agora eu vou fazer um teste aqui. Ah, quase, hein? Ó, quase. Eu achei que fosse entrar dentro da latinha, mas não entrou. Mas não tem problema, não tem problema. Um detalhe só, né? Vamos ver se aqui entra. Aqui entra. Aqui tem fundo. Olha, eu tô impressionado com o gráfico, tá? 9.5 de nota ainda pro gráfico. Não é o Red Matter, mas é bom. Tudo nítido. Tudo muito nítido. E aí? Vou dar uma corridinha aqui pra perder muito tempo. Ah, não dá pra pegar os pratos, cara. Não é tudo que funciona. E aí, o que que a gente faz? Ó. Bem feito, viu? Bem feito. Deixa eu ver se tá funcionando legal aí. Vai que tá travando. Eu tô gravando aqui. Que nem um louco. Nossa, isso ali levantou. Nem vi, cara. Ó, eu também, hein? Eu não sei, Owen. As armas são o seu domínio. O meu trabalho aqui é só fazer coquetéis, você sabe? Ah, vamos lá. Imagina se a porta se despeja enquanto eu estou... respondendo a chamada da natureza. Sensacional. Funciona muito, muito bem. Eu tô achando só o movimento... Ah, é porque eu acho que é o peso da arma. Ah, peraí. Eu tenho que tirar. Pressione X. Ah, pra tirar o carregador. Beleza. Muito legal. Olha, o peso... A arma tem um peso, ó. Na hora que eu movo, assim, eu tô sentindo o peso dela... Ó, diferente da mão. É mais difícil do que eu pensava. É agora, hein? Tá, deixa ele. Você vai morrer. Certeza que você vai morrer, né? É, aí? Soufero. 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 Tiaz, eu estou no Hotel Paradise. Por favor, venha rapidamente. Eu entendi. A squad será dispatado por esta área em alguns minutos. Lembre-se, apenas os civis locais em um perimete seguro podem ser evacuados. Eu não posso falar muito. Ele vai me ouvir. Eu estaria esperando por você no chão. Por favor, hurry. Roger que. No entanto, evite ficar bem ouçado. A doença é extremamente contagiante. Seja cuidado. Por favor, agora. Essa foi a minha irmã. Oh, Ashley, eu sabia que ela estava vivo. Eu sabia, Owen. Ele é meio robozão, assim. É diferente do gráfico do Horizon, por exemplo, que eles são tudo natural e tal. Mas é bom, viu? Muito legal. Por R$104,90, gente. Tá muito bom, viu? Olha, Owen. É agora ou nunca. Nós temos que encontrar Ashley e sair daqui. A porta não durará muito mais tempo. E nós estamos morrendo de comida. Então, é com ou sem você, mas eu vou encontrar minha irmã. Ok, você está. Mas vamos não se sentiremos a cabeça. Vamos se sentiremos, se sentiremos e se sentiremos. Aqui, peça isso. At least você pode ser capaz de levar as coisas e ter as suas mãos. Onde eu ponho isso? Ah, é um cinto. Beleza, abrindo o inventário. Pressione o quadrado para abrir o inventário. Ah, perdeu um pouco da imersão. Não, mas tá bonito. Saia da cozinha com o Owen. Negócio mágico, parece do nada. Deve ser um... né, sei lá. Aê, filha da puta! Aê, lá aí! Tá susto do caralho, mulher! Nossa, cara! Aê! Putz! Cara, fazia tempo que eu não assustava no jogo. Aê! 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 Eu vou na frente, né? Que pariu, cara! Nossa, cara! Adorei! Ah, mano, olha isso, cara! Não, agora eu fiquei... Deixa eu dar uma olhada nesse bicho aqui, se eu posso agachar, né? Não sei se eu agacho. Olha, é a história batida de zumbi e tal, de infectado, mas... Porra! Me assustou, de verdade. Me assustou, de verdade. Vamos lá, não vou correr, não. Deixa o bicho vir atrás. Olha, cara, é muito escuro aqui. Muito escuro. E a esquina aqui, do... Olha isso, cara. Ah, que atmosfera aterrorizante, velho. Mano, por que eu tenho que ir na frente? Isso é o segurança, velho. Que desculpa. Olha, ratinho. Nossa, cara. Olha, velho. Olha, cara. Ai, bati na minha câmera aqui. Não consigo pegar as coisas. Nossa, cara. Muito bem feito. E aí, filho? Vamos pra lá? Mas eu não quero passar aqui no meio. Mano, você vai pegar na minha perna, cara. Eu tenho certeza. Ai, filha da puta! Ai, filha da puta! Tá susto, mano. que outro segredo. Eu pensava que ele morreu. Eu me desculpe. Que outro segredo. Aperte bolinha para agachar ou levantar Ah, agora sim, hein Ah, é uma agachada bem Do nada, assim, então tá Mano, vai na frente Tem mosca aqui, cara Tem um bicho aqui, velho Nossa Olha, cara A distância daqui, ó Até lá na frente Um, dois, três, quatro, assim Uns doze metros, mais ou menos, até eu chegar lá Ah, velho Por que você não vai na frente, cara Esses bichos vão pegar em mim, mano Ai, dá pra pegar esse Mastro de cigarro aqui Tá Eu guardo os itens aonde? Eu não entendi ainda Tipo, se eu quiser guardar Ah, meu, esse aqui é esquisito Um pouco esquisito isso aqui Mas é... Esquece Não influencia tanto, assim É até acostumar Esse aí vai se mexer Não, não, não vou Vai você, velho Ah, mano Falei, falei, filha da puta Olha o buraco Olha o buraco na cabeça dele aqui Estou machucado Olha que legalzinho Mas é o estranho Porque eu não tenho braço, né Se eu tivesse braço Ia ser bem mais legal Ah, é agora que você vai morrer, né, cara Você vai me deixar sozinho por um segundo Beleza Tenho certeza que você vai morrer Você vai me deixar a arma? Você me ensinou a atirar? Olha, a atmosfera é muito legal, velho Muito Olha esse banheiro, cara Ah, não tem espelho Não tem reflexo Lógico, né Meu personagem não tem nem cara Olha, a maioria das coisas dá pra pegar Algumas não E aí, vamos abrir aqui? Nossa Olha, tem um medicamento Ah, é só jogar aqui dentro as coisas que eu quero Beleza Pegue uma recarga para o objeto antisséptico Baterias ou munição na sua pochete Como? Ah Ah, que esquisito Nossa, alguém vomitou carne moída aqui Não tem nada Fechado Ai, olha lá Olha, a atmosfera é muito legal mesmo Esse aí vai estar vivo Certeza Ih, cara Não corre assim não, mano Olha o outro segredinho Bem bonitinho, viu O que significa Será A gente não vai saber, né Por enquanto Cara, o som é muito bom, viu Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui Só pra olhar o lobby do hotel Vou dar só uma voltinha aí Pra não estragar Pra quem vai jogar isso aqui Eu vou parar o vídeo, tá Mas é lindo É onde eu tava no começo do jogo Realmente é alto pra caramba Agora tá mais iluminado Dá pra enxergar legal Mas é muito legal Olha Gráfico muito bem feito Ó Brilho aqui na madeira Como eu falei Não dá pra gente pegar tudo Não é o Red Matter Mas É Muito bem feito Ó, fizeram uma barricada aqui Então olha só Esse aqui fica como Vídeo de primeiras impressões mesmo Já tomei um susto legal aqui E pra não estragar Pra quem quer jogar Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque eu também Quero jogar Sem ficar falando Gente Adorei Adorei de verdade Vou ficar por aqui Com esse vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Não esquece de deixar um like No vídeo Pra ajudar a fortalecer o canal E se inscreva Se não for inscrito ainda Beleza Eu sou o Ricardo Esse foi mais um vídeo aqui Com o Playstation VR 2 De um jogo muito legal Custando muito barato também Vai Fui Valeu Valeu